Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Como de hábito, eu falo com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E ao contrário de muita coisa que você assiste na TV, aqui eu estou cheio de boas notícias. Para começar, a primeira boa notícia é que agora você pode, além de todos os canais que você tem disponível para assistir ao canal do Boi e ao programa Mercado Futuro, agora você também pode nos acompanhar pela rede de TV a cabo NET ou então pela Claro TV. Além disso, você tem o Facebook, que é simultâneo, passa na televisão e no Facebook, na televisão normal, não estou falando nem de NET nem de Claro. E uma semana depois o programa vai para o canal Programa Mercado Futuro no YouTube. E lá fica para você tirar dúvidas, rever bons programas e tem alguns programas que são muito bons mesmo. Então, estando no YouTube, tem o Direto da Bolsa, que é um outro canal que eu mantenho lá, sempre com informações para vocês. Bem, não é que as boas notícias ficam por aqui, mas essa semana eu estou falando, não todos os dias, sobre a safra 2018-19, que oficialmente começa logo agora em setembro, acho que é a semana, não é a semana que vem, é na próxima, é na próxima semana já. Setembro, quando começa a grande safra brasileira, a safra de verão, que é, por enquanto, é ainda um enigma, é o que vai acontecer, mas essa safra, ela está cheia de percalços. Tem muita coisa que não foi resolvida, a safra nem a 17-18, acho que já foi toda comercializada, a 18-19, safra de grãos, depende de uma série de coisas, de medidas, decisões importantes, lá do Supremo Tribunal Federal também, não são apenas as questões políticas, mas as questões administrativas, digamos assim, que estão dependendo de um parecer lá dos ministros do Supremo Tribunal. Então, é uma safra, eu chamaria a safra da indecisão ou da indefinição. Ninguém sabe como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. O fato é que o produtor, o criador de suínos, de aves, de boi, do que seja, ele não para, ele continua a sua atividade, ele tem que continuar, talvez não fazendo, seguindo rigidamente o receituário agronômico recomendado, o veterinário, mas ele não para, ele não deixa a terra nua, ele tem animais para criar, ele não para de tirar leite, porque a vaca todo dia produz leite. Enfim, por piores que sejam as consequências ou a situação, o produtor continua caminhando. Ainda bem para mim, para você, para o Brasil, porque a gente consegue comida, e comida até um preço relativamente razoável. O Brasil hoje exporta para se juntar tudo aí, acho que dá quase 200 países. Só carne, por exemplo, bovina, é mais de 140 países. Então, além de alimentar a população, a nossa, e esses aproximados 200 milhões de habitantes, os nossos produtos primários, que vêm do campo, não vêm da cidade, não dão em prédio, em prédio até horta até consegue, mas tem muita coisa que não dá em prédio. É graças a esses produtos, não apenas alimentamos os nossos cidadãos, mas também alimentamos gente no mundo inteiro. Hoje se encontra produtos brasileiros, como o suco de laranja, por exemplo. Se eu não me engano, cada três copos consumidos, um é do Brasil. Então, isso é um fato absolutamente notável, mas o agronegócio brasileiro é absolutamente notável. Uma outra análise para esta safra que se inicia agora no próximo mês são as questões internacionais, comerciais, que estão bem complicadas. E vocês vão entender por quê. Porque leva-se anos e anos e anos para se fazer um acordo internacional, para os países se acertarem comercialmente. O presidente norte-americano está quebrando todos esses acordos, que foram feitos com muito sangue, suor e lágrimas, e isso está causando um estresse mundial muito grande. As consequências totais dessas atitudes do presidente Donald Trump ainda não são muito claras, mas uma coisa é certa. Ele está desorganizando todo o comércio mundial, principalmente na sua disputa com a China. Os mais otimistas, os analistas mais otimistas, acreditam que essa guerra de palavras, enfim, tarifas e o diabo, que num determinado momento as partes envolvidas vão sentar-se frente a frente, em frente a uma mesa, e vão acertar os ponteiros. Mas o que paira agora, neste momento de decisão para o principal negócio brasileiro, que eu falo da safra 18-19, neste momento a situação é crítica, é difícil, e não se sabe muito bem onde é que as coisas vão parar. O Brasil continua exportando muito, eu vou apresentar alguns preços de algumas commodities para vocês, mas quando essa situação toda se definir, por exemplo, o NAFTA, que foi o primeiro acordo ali, que era Canadá, Estados Unidos e México, o senhor Trump já está pulando por cima dos acordos ali. O México, por exemplo, sozinho, importa, importava, 500 mil toneladas de carne suína dos Estados Unidos, e está procurando outros fornecedores. Talvez o Brasil seja um fornecedor. Outro dado interessante para você refletir um pouco, o Brasil exportava 40% da carne suína brasileira exportada para a Rússia. A Rússia fechou as importações, a situação na suinocultura brasileira está gravíssima. Internamente, tivemos aí movimentos paradistas, grevistas, que agravaram ainda mais a situação. De um modo geral, a situação do agro nos últimos tempos, não vou dizer quantos tempos, vocês vão achar que eu estou aqui há muito tempo, é a situação de pior condição para o início de uma nova safra. Mas é a situação que nós estamos vivendo atualmente, é essa. Por último, porém, não menos importante, já se fala no próximo começo de ano, já tem, eu acho que até já falei para vocês isso aqui, sobre a constatação, por parte dos meteorologistas, do aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico. Isso, como vocês já sabem, e vão ouvir de novo eu falar aqui, tem um nome, é um fenômeno climático, chamado Elinho. O Elinho, para algumas regiões do Brasil, ele é bom, ele traz um clima perfeito para a agricultura, e para outras, nem tanto. Vamos a um pequeno intervalo, eu volto já já, até já. Programa Mercado Futuro, falo com vocês aqui da B3, com vocês da Parabólica, com os assinantes Net e Claro TV, com os internautas do Facebook, e por aí vai. No primeiro bloco, eu fiz um desenho aí da situação mundial, e da situação brasileira, que está bem complicada, nem falei na questão das eleições, mas esse é outro complicador, e nem também falei muito da desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar, que também traz benefícios e benefícios. Benefício que o produto brasileiro fica competitivo no mercado internacional, e malefício que as importações ficam mais caras, de adubo, fertilizante, defensivo, já estão mais caras. Não é que elas vão ficar, elas já estão. se o mercado, nós, as pessoas, entendermos que quem for eleito presidente da República, governadores, senadores, deputados e tal, quem for eleito vai fazer uma série de reformas que o Brasil não tem mais como adiar. se for esse o eleito, nem sei quem que tem essas propostas, aí é muito provável que o real, a nossa moeda, se valorize novamente frente ao dólar, sai aí dos 3,80, 3,90, que ela tem oscilado. Aí, para o produtor, a situação fica um pouco mais complicada, porque ele vai plantar gastando mais e, na hora de vender, ele vai querer vender ganhando mais também, mas ele corre o risco dos produtos dolarizados dele plantar pagando mais caro e vender recebendo menos, o que é a desgraça perfeita. Já que eu estou falando de dólar e de índice financeiro, vamos ver os principais índices da economia brasileira quando eles abriram uma semana aqui na B3. Primeiro o índice Bovespa e depois veremos o dólar. Olha, o índice Bovespa representa, ele mostra como está a economia brasileira. Em 15 dias, 20 dias, vai para 80, 81 mil pontos. No outro dia, cai a 75. Essa instabilidade reforça tudo que eu estava dizendo até agora para vocês. É o clima de insegurança absurda que a economia brasileira vem passando neste momento. E já que falei bastante do dólar, vamos também ver como está cotada a moeda norte-americana. Está mais alta do que eu imaginava, R$ 3,94. Então, para você que é agricultor, que é pecuarista, enfim, criador de frango, do que seja, R$ 3,94, quase R$ 4, significa que cada tonelada de adobo, seja lá do que de defensivo importada, cada dólar que ela custa, ela custa R$ 4, quase R$ 3,94. Isso, você sabe muito bem, vai sair do seu bolso. porque é assim que as coisas acontecem. Em compensação, os produtos brasileiros, em dólar, eles estão baratinho, baratinho, porque você pega uma coisa que custa R$ 40, está custando R$ 10, que custa R$ 40, no mercado externo, vale R$ 10. dólar. Bem, e isso sem falar aí nas atrapalhadas, enormes, que estão ocorrendo na questão de alguns produtos que o produtor de milho e de soja usa nas suas lavouras. Eu estou falando de produtos químicos que correm o risco de já não serem permitidos aí, também dependem de uma decisão burocrática. A situação no Brasil é realmente complicada, não é questão de ser o menestéu do caos, mas a situação está bastante complicada. Até este momento, uma coisa que vai indo muito bem é a soja. Por quê? Porque, imagino eu, os chineses com a embaralhada, atrapalhada lá com os Estados Unidos, têm comprado mais soja e mais farelo e até mais óleo do Brasil. Este ano, acho que o país vai ser o maior exportador de soja, não sei de farelo e óleo, mas de soja com certeza. E como estão precisando muito da soja brasileira, paga-se um prêmio em cima do preço que é negociado em Chicago, que é a Praça Mundial, onde se faz o preço da soja. O preço da soja no mundo é determinado lá na Bolsa de Chicago. O preço que a gente vê aqui no Brasil, no Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, é uma decupagem. Você pega o preço do bucho lá em Chicago, vai tirando os gastos que o cara tem, pôr no navio, embarcar, levar e tal. É Chicago menos as despesas. Esse é o preço praticado no Brasil. Só que, neste momento, como a soja brasileira está muito disputada, estão pagando o prêmio que chega a dois dólares e meio por bucho. Um bucho não chega a ser meia saca de soja. Não é um peso, é uma medida. Então, neste momento, a situação está muito boa. Mas, ela não vai ficar muito boa daqui a pouco. E é por motivos de mercado mesmo. E, internamente, o Brasil é uma potência na produção de carne de frango e carne de suíno, além da carne bovina, evidentemente. E, quando sobe o preço desses glãos, ou do farelo, afeta diretamente as indústrias que produzem carne de frango e de suíno no Brasil. Ou seja, a moeda sempre tem dois lados. e sobe o alimento que o frango mais come e que o porco mais come, evidentemente, esse preço alguém vai pagar. Neste caso, especificamente, eu vou pagar, o Gilberto vai pagar, o Kleber e você vamos pagar o preço mais caro, porque vai ficar mais caro engordar e produzir a carne. Porém, neste momento, vejam os senhores, Paranaguá, uma saca de soja negociada no Porto, no Paraná, a R$ 90,00. Ponta Grossa no mesmo estado, R$ 85,00. No Rio Grande, R$ 91,50, no Porto, no Rio do Sul. No Mato Grosso, Canarana, R$ 66,00. Sorriso, R$ 73,00. Lucas do Rio Verde, R$ 73,50. E por aí vai, Pareci, R$ 73,50. Mato Grosso do Sul, Dourado, R$ 79,00. Chapadão do Sul, R$ 78,00. São preços de mais do que de entre safra, porque ainda tem soja brasileira. Rio Verde, Goiás, R$ 76,00. Aqui na Mojiana, Paulista, R$ 80,50. Triângulo Mineiro, Beraba, R$ 79,00. Oeste do Odabahia, Luiz Eduardo Magalhães, R$ 71,00. E por aí vai. Então, esta é uma circunstância momentânea, mas vocês que me acompanham vão ver que a situação vai mudar daqui para frente. Como eu sou um eterno otimista, tomara que as coisas se acertem. Que o Xi Jinping e o Donald Trump se entendam, que o Donald Trump pare de desmontar esse comércio internacional e que as coisas se regularizem. E principalmente aqui dentro no Brasil também, que as coisas se acertem. Vamos ao outro intervalo e eu volto com mais algumas commodities daqui a pouquinho. Até já. Ok, é isso. Estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui da B3, do Centro Histórico de São Paulo. Antes do intervalo, eu estava falando de soja. O curioso é que o Brasil, há uns cinco anos, mais ou menos, era um pequeno exportador de milho. Mas, o mundo gira e a luz está na roda e a fila sempre anda. O Brasil hoje tornou-se um dos principais exportadores do cereal. Este ano, por exemplo, estava previsto uma exportação superior a 30 milhões de toneladas de milho. Graças aos problemas que o Brasil teve, é provável que esse número não seja alcançado. Mas, então, os compradores internacionais tornaram-se grandes concorrentes da indústria brasileira. E quando você, ou quando eu, defendo a indústria brasileira, é porque o milho que fica no Brasil, das 80 milhões de toneladas, por aí, ele emprega a gente no Brasil. Lembre-se que nós precisamos arrumar emprego para os 13 milhões de brasileiros que estão amargando aí o desemprego. Quando você usa esse milho, esse farelo de soja, ou a soja, ou o que seja, farelo de algodão, para alimentar boi, suínos e aves, você está criando emprego aqui no Brasil. E enquanto uma saca de milho, por exemplo, que hoje, em Campinas, que é a praça formadora do preço, hoje está cotado em lote a 40 reais e 50, se você pegar um suíno e a carne de suína e vender, ela vale evidentemente muito mais que esses 40 reais. Isso chama-se agregar valor, além do que você mantém emprego aqui. Quando você exporta um carregamento de milho para a China, ou para a Europa, que seja, você vai dar emprego lá. Você está vendendo matéria-prima barata para criar emprego no país comprador. Então, eu acho que tem que ter, tem que vender matéria-prima, mas tem que vender produto agregado. O Brasil tem uma qualidade que ele consegue fazer isso, os produtores brasileiros. A produção é tão farta que dá para vender o produto inaturo e dá para vender o agregado. Por que o agregado é importante? porque ele rende mais e rende emprego aqui dentro, internamente. Então, só para você ficar bem informado, Paranaguá, Campinas, já falei, 40, R$50, no porto do Paraná, Paranaguá, 40, no centro, Mato Grosso, Tangará da Serra, 23, Sorriso, 22, Itumbiara, 29, Patos de Minas, 34, Chapecó, que são grandes importadores que produzem muito frango e suíno, Chapecó, R$40, uma saca, Campos Novos, R$39,50 em Santa Catarina também, Concórdia também R$40, então é isso, sempre tem o lado A e o lado B, a moeda é cara e coroa. Eu só estou dizendo isso para vocês porque o grande negócio brasileiro que é essa agroindústria com o produtor, com a indústria, com o exportador, enfim, tudo isso, está tudo interligado. Então, se você desequilibra uma parte, uma peça dessa grande engrenagem, você cria problema para todo lado. Alguns sobrevivem bem, outros passam mal e outros acabam não sobrevivendo. por isso que quem é governo tem que olhar o setor com essa visão de grandiosidade. Eu, pessoalmente, acho que essa guerra comercial vai se acertar, vai haver um acordo, mas é bom ficar esperto, é bom ficar atento. Bem, com relação ao mercado do trigo, não há novidade sobre o que eu tenho falado nos últimos dias. Tem entrado trigo de fora no Brasil, isso aqui segura o preço do mercado interno, São Paulo teve quebra de safra, não só São Paulo, então, o preço do trigo hoje, está vendo como tem uma ligação? Está ligado com o preço que vem da Argentina, preço que vem do Paraguai, então, isso aí segura a cotação no caso aqui do mercado de trigo. Bom, do trigo vamos passar adiante, já que não mudou nada, vamos passar para o algodão, o mercado de algodão que está acontecendo. À medida que a colheita acontece, os compradores, eles passam a comprar menos para tentar, tem mais produto para tentar obter um preço mais acessível para eles, indústria. Então, esse é o quadro que está se vivendo. E o algodão depende, ele tem interferência muito direta com outro mercado que não tem nada a ver com o agronegócio, que é o mercado de petróleo. Você sabe por quê? Porque quando o preço do petróleo está baixo, os industriais eles preferem usar fibra sintética que vem do petróleo do que a fibra natural que vem do algodão. Então, aparentemente, você diz, o que tem que ver petróleo com o algodão? Tem. Quando o petróleo está barato, sobra fibra de algodão e se utilizam mais de fibra que vem originária, subproduto do petróleo. Nesse momento, o mercado está bem ofertado e, portanto, os compradores estão ligeiramente retraídos, não estão muito interessados em comprar. A boa notícia para o mercado de boi, que é o último mercado que eu vou conversar com vocês, é a seguinte, não olhe para o presente, não olhe agora, eu vou falar o preço do dia, da semana, mas olhe para a frente. nós estamos praticamente em setembro, final de agosto com esse setembro. Se você olha o mercado futuro, outubro, que é tido como mês da intersafra, a rouba está sendo negociada mercado futuro em torno de R$ 150,00 a R$ 151,00. Para algumas regiões brasileiras onde se confia na boi, esse preço ainda é lucrativo, ou seja, a conta fecha e dá um lucrinho. em outros lugares talvez não, mas aí cada produtor, cada pecuarista tem seu custo. Então, o futuro não está dizendo que está dando uma boa indicação para o mercado do boi. Mercado físico para a gente acabar o programa de hoje, Arassatuba, o preço que eu tenho aqui é R$ 145,00 a rouba, ou seja, o futuro está indicando uma valorização. Goiânia, Goiânia, Goiás, R$ 135,00 a rouba. No sul da Bahia está R$ 141,00. No oeste da Bahia, R$ 145,00. Ou seja, o mercado boi está caminhando para um período um pouco melhor. O consumo continua baixo. Também, gente, quando eu falo todas essas notícias que você dizem que o Mauro Resch só está dando uma notícia. Eu abri o jornal outro dia, o jornal do domingo, qual era a manchete? Mais de 63 milhões dos brasileiros estão com dívidas atrasadas. 63 milhões de almas viventes é a população toda da Itália. Só esse mar de gente está endividado e com dívidas para pagar. Então, o Brasil precisa mudar e é isso que eu defendo e nós temos que mudar e mudar para melhor. Por quê? Não nos falta mão de obra, não nos falta sol, não nos falta água para tornar esse país um país próspero e rico e nós também mais ricos. Muito obrigado pela atenção. Até amanhã. Eu espero você. Até lá. Tchau.